Fala moçada, vamos de banca FCC. Vamos lá, comigo na tela. A gente tem um texto, é sempre bom a gente analisar o texto com cuidado, né? Fazendo os devidos ajustes na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, as frases acima se articulam com coerência em um único período, acrescentando-se imediatamente após minoria, que aqui está. Então a gente tem aqui dois segmentos. A gente tem essa informação e na sequência a gente tem essa outra informação aqui. Está vendo só? Beleza. O jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. A maioria das pessoas está de tal maneira consumida por seus dramas e divertimentos pessoais que sobra pouca atenção para o que é público. Bom, você naturalmente, quando estaria realizando, numa prova, estaria realizando essa questão aqui, você teria lido o texto, já teria compreendido bem o que se quer dizer aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o parágrafo anterior e vai emendar neste parágrafo para ter uma noção melhor e a partir daí a gente vai observar qual conectivo seria melhor aí. Beleza? Qual o valor semântico caberia aí. Então, olha só. O outro motivo é que os veículos, desde que comprometidos com o debate dos problemas públicos, servem como arena de ideias e soluções. O livre funcionamento das várias formas de imprensa, mesmo as sectárias e as de má qualidade, correspondem em seu conjunto à respiração mental da sociedade. Entretanto, o jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. Então, o jornalismo de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. A maioria das pessoas está de tal maneira consumida por seus dramas e divertimentos pessoais que sobra pouca atenção para o que é público. Sobra pouca atenção para o que é público. Ela está consumida por seus dramas. A maioria está consumida por seus dramas. Por isso, se diz que o jornalismo de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. Então, é um esclarecimento que foi dito anteriormente. Concorda comigo? Beleza. Então, fazendo-se os devidos ajustes, a gente vai observar aqui. Conforme é uma noção de conformidade. É uma conjunção subordinativa de verbal de conformidade. Aqui não é o caso. Não é de acordo com. Porque separado e sem acento, a gente já observou que é uma interrogativa direta ou indireta. Por que você não veio hoje? Gostaria de saber por que motivo não veio hoje. Beleza? Então, não cabe aqui também. Contudo, transmite um valor de contraste. A mesma coisa acontece com porém. São conjunções coordenativas adversativas. E o uma vez que empresta o valor explicativo nesse segmento. Uma vez que, ele é uma locução conjuntiva causal, mas empresta o valor explicativo, como acontece aqui. Tá legal? Como a gente tem duas estruturas separadas com um ponto final, elas estão separadas, então tem um valor coordenativo. Havendo esse valor coordenativo, sim, cabe que você colocar, por exemplo, ali uma vírgula, uma vez que, sem problema algum. Tá legal? Com isso, a gente nota que a alternativa D de dado é a correta. Deu pra gente perceber aí como a gente pode matar essa questão com tranquilidade. Beleza? Um grande abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau.